Oi, então eu tô continuando aqui na Praia de Mutá, tô do outro lado da rua da Barraca do Macuco, lá tá a Barraca do Macuco, e aí atravessa a rua e tem o Macuco Artesanato. A entrada, vou entrar e mostrar um pouquinho pra vocês do artesanato que tem aqui, Casa Macuco, Artesanato, Decoração, Jardim. Tem até um arquiteto de plantão. Essa é a entrada, as pessoas chegando. Olha só, é artesanato em cerâmica, essas lindas, hein? Olha isso, muito bonito. Aqui eles estão indicando o Macuco Ecológico Restaurante na Praia, que é do outro lado da avenida. Aqui é quase chegando em Coroa Vermelha, ainda estamos em Porto Seguro. Tem muita coisa aqui. Aqui é tipo uma floricultura também, acho que eles vendem as plantas aqui. fontes, vasos. Ah é, vendem, 5 reais as mudinhas. Olha que bonitinho. E aqui tem uma área fechada. Muito bonito esse lugar aqui, hein? Olha esse Buda, que lindo. Eu quero esse Buda pra mim, é maravilhoso. Que lindo. Olha aquelas cadeiras antigas de cinema. Olha, olha esse prato. Que lindo. Olha as caravelas, móbiles de caravelas. Muito bonito isso aqui. Olha esse peixe. Olha esses vasinhos, que interessante. Você vai colocar um cachepô ali dentro. Ali tem outro Buda. Vamos lá pra trás agora, porque é grande isso aqui. Olha que interessante isso aqui, ó. Boa tarde. Oi, boa tarde, moça. Tem uma sereia deitada aqui. Vou entrar aqui agora, pra ver o que que tem aqui dentro. Vamos junto. Olha. Santos. Ó, minhas amigas já estão me chamando. Tô aqui dentro. Vamos. Vai manjar lá. Eu sei que ninguém, mas a gente vai mostrar ainda, bem ligeirinho, a outra parte que tem... Nossa, tem coisas lindas aqui. Isso aqui é muito grande. É muito grande aqui, tem muita coisa bonita aqui. Então, é isso. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like ali embaixo, pra poder fazer mais vídeos. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.